muito bom dia muito bom dia apresados companheiros muito bom dia apresadas companheiras muito bom dia queridos amigos e amigas de todo o Brasil que nos acompanham aqui no canal da resistência que nos acompanham aqui no Facebook que nos acompanham aqui no YouTube que nos acompanham também no Twitter sejam muito bem-vindos sejam muito bem-vindas vamos começar mais uma semana ter muito trabalho e uma semana que promete né gente uma semana que promete né eu confesso pra vocês que eu não assisti ao vivo a matéria do Fantástico bom dia Ricardo Sabor até porque eu não tenho costume de de acompanhar né a reportagem do da Globo há muito tempo não mas tamanha a repercussão pessoal postando que eu fui no site do G1 e assisti a reportagem do Fantástico assisti a reportagem de em torno de sete minutos não sei se vocês todos viram Maribel agora quem não viu gente quem não viu vale a pena ver vale a pena ver porque o Fantástico eles eles tiveram acesso a investigação do próprio Facebook e eles tiveram acesso a investigação do Facebook e aí gente eles conseguiram o Facebook conseguiu destrinchar todo esquema da conexão das contas falsas das contas de fake news que são operadas pelo esquema Bolsonaro né então basicamente são funcionários lotados no Palácio do Planalto outros funcionários são lotados nos gabinetes dos filhos especialmente do Eduardo Bolsonaro e também são servidores lotados em gabinetes de deputados estaduais do Rio de Janeiro e de São Paulo que fazem parte do esquema criminoso então é um esquema é uma milícia digital é uma milícia digital né o que esse esquema montou é uma milícia digital é um esquema criminoso de manipulação em alta escala escala industrial paga com o dinheiro público paga com o dinheiro público porque os operadores do esquema criminoso ou eles são ou eles são lotados no gabinete do próprio Bolsonaro no Palácio do Planalto ou no gabinete dos filhos ou nos gabinetes de deputados estaduais ligados ao esquema criminoso então percebam vocês que todo esquema da milícia digital é paga com o dinheiro público é paga com o dinheiro público agora de fato de fato o que surpreende é o seguinte todo mundo já sabia disso gente só o Fantástico que não só a Globo descobriu agora essa história dessa mentira digital operou com todo com todo vapor na época da campanha foi assim que eles ganharam eleição manipulando as pessoas mentindo para o povo claro que antes não era paga com o dinheiro público antes ela era paga por um esquema de empresários que também tem que ser o esquema antes não precisava de dinheiro público eles tinham um esquema com empresários que pagavam durante a campanha eleitoral depois a estrutura governamental absorveu o esquema criminoso mas esse esquema criminoso já existia já existia Lolita grande Lolita Tereza Zene Gonçalves minha querida amiga e a parceira de trabalho de sempre trabalhamos juntos né Lolita quando eu fui vereador em Santa Maria junto com o Valdeci depois trabalhamos juntos na prefeitura trabalhou conosco no governo de Citar Lolita é uma grande amiga Lolita Tereza Zene Gonçalves fazia dias que eu não vivia Lolita prazer em ter ver aqui né por gentileza me informem a cidade me informem a cidade da onde vocês estão nos acompanhando informem como é que tá chegando a qualidade do áudio como é que tá chegando a qualidade do vídeo né me digam a cidade Ana Cláudia Fontana da onde vocês estão nos acompanhando né Darío Francisco lá de São Gabriel São Gabriel então o que me irrita às vezes que me indigna essas pessoas quererem agora dizer que estão eu tô surpreso eu tô surpreso surpreso com o que a não sabiam do esquema do Bolsonaro com os milicianos não sabiam do esquema do Bolsonaro com o gabinete do ódio não sabiam do envolvimento do Bolsonaro com o Queiroz não sabiam do envolvimento do Bolsonaro com o capitão Adriano não sabiam descobriram agora querem que eu acredite querem que eu acredite aí o Moro foi ministro da justiça durante um ano e meio ministro da justiça comandou a polícia federal o Moro também não sabia o Moro foi pro governo Bolsonaro achando que ele era achando que ele era santo achando que ele era um anjo o Moro não sabia foi pro governo Bolsonaro sem saber os procuradores da Lava Jato apoiaram o Bolsonaro não sabiam que o Bolsonaro era quem é a Globo não sabia ninguém sabia então tá bom né ninguém sabia agora todo mundo descobriu de uma hora pra outra descobriram a podridão da família Bolsonaro e dos esquemas deles com o crime organizado né então meu caro Nelly Martins de gravata aí eu acho que é importante a gente observar essa reportagem olhar essa reportagem mas cá pra nós né gente também não dá pra nos tirarem pra otário né também não dá pra nos tirarem pra otário como se como se as pessoas não soubessem com quem é que estão lidando né gente banda inocente né então gente olha quem não assistiu a reportagem vale a pena assistir até pra pra entender as conexões dos nomes das criaturas envolvidas tudo tudo já é nome conhecido né gente Paulo César Klein novo barreiro bem-vindo né Mondial Leonardo lá do Itaqui né tudo nome conhecido gente tudo nome que já foi identificado na CPI das fake news tudo nome que já foi identificado também né em outras investigações que a gente tá tá fazendo e quanto mais avançam essas investigações mais vão chegando perto da família né a grande questão é essa quer dizer quem comanda o esquema quem comanda o esquema criminoso é a família é o próprio Jair é o próprio Jair né então eu quero aqui deixar esse registro pra vocês quem ainda não compartilhou pode compartilhar quem ainda não não me disse a cidade da onde acompanha diga a cidade quem ainda não deu o like né pode dar o like quem ainda não curtiu pode curtir e nós estamos aí gente né iniciando a semana com essa com essa articulação né com essa movimentação boa boa vai desmascarando cada vez mais vai é que nem a história da CPBF é que nem a história da CPBF Judite Abreu né que nem a história da CPBF o Bolsonaro chegou a postar na semana da eleição ele postou os petistas os petralhas estão inventando que eu se eu for se eu for eleito eu vou recriar a CPBF não acreditem nos petistas não acreditem nos petralhas eles mentem agora estão dizendo que eu o mito de vocês se for eleito vou criar de novo a CPBF eu juro pela minha mãe eu juro por todo mundo que eu nunca farei isso tudo mentira mentiroso cara de pau olha de peroba tem que dar olha de peroba pro mentiroso peroba nele gente peroba pra esfregar naquela cara de pau agora já anunciou já anunciou né anunciou que autorizou o Paulo Guedes a mandar o projeto da nova CPBF autorizou o Paulo Guedes a mandar o projeto da CPBF vai criar a nova CPBF e o que é pior gente ele tira o povo pra bobo tira as pessoas pra idiota como se todo mundo fosse um bando imbecil ah não mas agora agora vai ser só em compra eletrônica só em internet o pessoal vai pagar só na internet Uber paga iFood paga compra pela internet de qualquer tipo paga aplicativo do banco paga o grosso do dinheiro hoje o grosso do dinheiro hoje tá circulando no meio virtual aí o imbecil chega e diz para as pessoas assim ah não mas só vai pagar quem fizer compra pela internet a pessoa começa a pensar tá mas o Uber compra claro o Uber compra pela internet o iFood compra compra tá mas se eu comprar direto só no cartão paga também ah se eu fizer uma transferência bancária paga se eu fizer uma despesa numa lotérica paga tudo tudo paga tudo paga né então gente vai 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 envolver o esquema 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 grande né de pagamento de valores de todo tipo de transação eletrônica que for feita né de todo tipo de transação eletrônica que for feita tá bom gente então um abraço pra vocês eu tenho uma reunião importante agora oito e meia durante o dia hoje a gente vai vai compondo aí né novos fatos mas não caiu na conversa deles ai os petistas tão inventando que se o mito for eleito o mito vai criar cpmf vai criar sim mentiroso mentiu pras pessoas durante a campanha né cada transação eletrônica vai pagar cada transação eletrônica vai pagar né e as pessoas menos avisadas né caíram na conversa caíram na conversa e tá aí né antes era do cheque muito bem antes era do cheque agora ninguém mais usa cheque ah não a cpmf é o imposto do cheque entendi mas vocês usam cheque gente algum de vocês usa cheque quanto tempo faz que eu não vejo um talão de cheque ah não mas não é igual a cpmf porque a cpmf era o imposto do cheque e o bozo não vai o bozo não vai taxar o cheque só quando o cheque for só quando o cheque for só quando o cheque for compensado né só quando o cheque for compensado então o bozo é diferente pelo amor de Deus um abraço gente bom dia pra vocês todos eu não vou não vou